É impossível perder dinheiro na Bolsa, porque quem já investe conhecendo as estratégias sabe que existem setores perenes. Por exemplo, as companhias elétricas não vão quebrar, porque elas são uma estrutura toda montada que vive só do pagamento das taxas mensais de consumo. Os grandes investidores têm dito, não investam em setor aéreo, não investam em setor de turismo. A super carteira do guia de ações da Bolsa de Valores jamais teve uma recomendação de investimento em varejo, em construção civil, em turismo, em companhia aérea, em IPO, setores que são conhecidos de todos os investidores e que devem ser evitados a qualquer custo. Mas está cheio de investidor novo na Bolsa que fica pegando dicas de meios de comunicação que são matérias pagas para dizer que a companhia de varejo está valorizando muito, que agora a empresa de construção civil é muito boa. Enfim, está aí para vocês verem as empresas de turismo desabando, as empresas de aviação desabando no mundo inteiro.